Estás na melhor fase do ano, não é? Vou presumir que és uma pessoa que gosta de ir para o sol, curtir um bocado, pôs-te de tronco nu, pôs-te de biquíni, estás ali a mostrar a tua cena, o trabalho que estiveste a fazer durante o ano inteiro. Porque eu não fizeste trabalho. Estás a gozar comigo? Estás a gozar? Que mais precauções é que eu posso tomar para não estragar aquilo que eu estive a fazer durante o ano inteiro? Primeira coisa, muito simples. Está um calor do Caraças, vais-te desidratar. Além disso, estiveste a fazer porcaria ontem à noite e eu sei que hoje vais fazer outra vez. Portanto, vais estar cheio de resíduos. Hidrata-te. Bebe muita água. Sempre te lembrares, bebe mais água. Ah, já bebes-te? Bebe mais. Desculpa. Catering. Catering ambulante. Estes feedbacks são do Caraças. Foi um vídeo até ao final que eu se calhar tenho uma surpresa para ti. Saproz e chapa que o tio Salgueira anda a fazer isto. Gostas de cozinhar durante as férias? Eu não gosto. Mas se tu gostas, olha, tupperwares e não sei o quê, trazes, levas para a praia, tranquilo. Se não, a verdade é que tu vais ao restaurante, imagina, vais almoçar, porque não te apetece cozinhar, mas perdes tanto tempo ali durante uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas, se tiveres uma família grande e o empregado nunca mais traz a comida e não sei o quê, estás a perder horas fantásticas de sol. Mais vale-se que calhar telefonares, pedes o takeaway, medes aqui, levas para a praia e a família toda está feliz a fazer o seu piquenique na praia, vá, limpa é tudo no final. Até porque eu de férias prefiro ir jantar com calma, estás a ver um sítio bacana com os meus amigos, já estou de bronzeadão, ui, isso aqui é. Snacks, snacks é muito importante, suplementos, maneiras de tu minimizares os estragos, porquê? Porque a coisa que mais me irritava quando eu ia à praia com os meus amigos, eles não fazem ferro, eu estou a começar a pensar, porra, já são 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, eles ainda vão para casa, ainda vão tomar banho, eu estou a dividir casa com eles, a uma cena assim, portanto ainda vou para casa também, esperar que toda aquela malta tome banho, portanto não comi nada, estou só a perder músculo e depois só, opa, aí às 10 da noite é que estou a jantar, pá, e isso tira-me do sério. Não percas músculo de férias, pelo amor da santa, portanto agarra em tudo o que é snacks. Salva-te. Vai cheirar à noite? A banhão é o capacete. Por último, mexe-te mais? Anda mais a pé, bicicleta, fiz um vídeo muito bom recentemente a falar sobre utensílios que podes levar para férias para fazer os teus treinos, ou então, se tu fores beber, os ginásios fazem promoções espetaculares em Agosto, por exemplo, porque não têm lá ninguém, ou melhor, é melhor a altura para tu is lá e não estar a levar com as pessoas todas a olhar para ti, sim, está tudo a olhar para ti, enquanto tu treinas e não sei o quê, ora, experimenta aquela box de crossfit, experimenta aquele ginásio que tu sempre quiseres experimentar, vai de manhãzinha e depois já tens o dia todo para ir para a praia, tranquila ou tranquila. Agora, lembras-te do que é que eu disse há bocado? Não contes nada à Prozis, mas eu vou-te dar 25% de desconto nos fitbags. 25%! Estou doido. O que é que tu tens que fazer? É só usar o cupão salgueiro, em caps, em letras grandes, cupão salgueiro, cada vez que fores à loja da Prozis, neste caso ao site, e encomendares, seja o que for, tens sempre 10% em tudo, mais 25% nos fitbags. Quem é amigo? Vá, deixa-te disso. Ó, eu faço com prazer, eu gosto de dar, eu sou amigo de dar. Vá, vai lá, vá lá de férias, vá, vai lá. Se é para o Ores e se descobre, tudo. Se é para o Ores e se descobre. Iiii... Ores e se descobre.